Aí a Piazada, agora a NASA vem né, não tem cara, se cair esse vídeo na mão dos caras lá, os caras descobriram essa tramóia que nós fizemos aqui, os caras vêm, os caras vêm tudo aí, ver se é verdade essas coisas que nós fazemos aí. Olha a escaninha do homem aí ó, a Piazada lá de Iporã, dá uma olhada no caminhão do homem aí Piazada, pensa no escaninha ajeitado bicho, olha por dentro. Escaninha a Piazada, esse aqui é 2011 o último cara, acho que é uma relíquia, automático ó, difusorzinho ó o botão né. Mais um aqui da equipe Capanema, Capanema Escapamentos. Pega a plaquinha lá pra nós fazermos um charme lá na placa. É, te apete, segura, segura aqui é... Depois de pega a plaquinha! Segura aí, o outro bicho. Aí, olha a piazada, a plaquinha magnética do Kapanema aí. Olha aí, olha. Hum, dá uma olhada. Olha o escaninha que tá saindo. Aqui eu vou fazer uma propaganda pro Eduardo aí, ó. Olha o escaninha top, ó a piazada. Colocamos um difusor, meh. Olha o roncão no bruto. O fogo sempre pega, né, pai? Olha o escaninha top, ó a piazada. Olha o escaninha top, ó a piazada. Obrigado.